Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Hélio Abreu nasceu em 14 de abril de 1928 em Bom Retiro, Santa Catarina. Desencarnou em 13 de maio de 1976 em Florianópolis, Santa Catarina. Na obra Pioneiros de uma Nova Era, Lucena nos informa que Hélio Abreu era filho de Hermondino e Elza Abreu, espíritas militantes em 1927. Sua mãe era médium de efeitos físicos e de cura. Seu pai dedicou-se à tarefa do id e pregai. Seus pais resolveram fazer um alojamento anexo à residência para abrigar os que ali chegavam em busca de socorro espiritual. Hélio Abreu fez o curso primário na Cidade Natal e o secundário no Colégio Catarinense, em Florianópolis. Ingressou na Faculdade de Direito, formando-se em 1955. Exerceu as profissões de advogado, economista rural, técnico de administração e jornalista profissional. Foi vereador pela Câmara Municipal de Florianópolis, prestando inestimáveis serviços à comunidade catarinense. Exerceu inúmeras outras funções públicas e tantos cargos importantes. Nesse período, escreveu várias monografias. Desde criança, Hélio Abreu acompanhou seus pais a centros espíritas. Depois, por força dos cursos realizados, limitou-se a ler muito sobre a doutrina e só de vez em quando participava do movimento espírita. Em 1965, começou a sentir os primeiros sintomas de mediunidade, integrando-se, então, no Grupo Espírita Dr. Leucárdio Correia. Convidado para diversas outras instituições, foi secretário-geral da CERTE, Sociedade Espírita Recuperação, Trabalho e Educação. Em 1968, foi eleito primeiro secretário da Federação Espírita Catarinense. Em 1969, secretário-geral. Em 1972, vice-presidente da CERTE. Em 1973, foi eleito vice-presidente do Centro Espírita Seara do Amor, vice-presidente da Federação Espírita Catarinense e presidente da SE Seare de Amor. Em 1974, assumiu a presidência da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna e fundou a Casa de Repouso e Educação Lar de Zenóbia, para doentes mentais. Em 1979, por unanimidade de votos, foi eleito presidente da Federação Espírita Catarinense. Diante de suas experiências, desde 1968, foi o idealizador, coordenador e relator dos encontros regionais espíritas. Deu uma nova dinâmica ao Conselho Federativo Estadual da FEC, visitando todo o interior catarinense no trabalho de unificação sugerido pelo Pacto Áureo. Realizou vários trabalhos nesse sentido, como projetos e estudos para a boa norma do movimento federativo catarinense, Manual da Instrução para as Sociedades Espíritas e ainda uma série de outros trabalhos. Ainda como vice-presidente da FEC, lançou o Boletim Informativo CINE, Serviço de Informação Espírita. Em apenas um ano e três meses de exercício da presidência da Federação Espírita Catarinense, realizou um trabalho extraordinário em favor do movimento espírita de unificação. Vítima de mau súbito, em poucas horas, regressou à espiritualidade, em plena atividade, como primeiro mandatário daquela federativa. Por tudo isso, pela sua vida, Hélio Abreu está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira.